E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero primeiramente dar boas-vindas a vocês ao nosso segundo episódio onde nós comparamos poderes de luta dos personagens usando a CPU contra a CPU. Como alguns pediram que a gente faria Vegeta contra Vegeta Sheno, então a gente vai comparar os poderes de luta começando com a forma base. Então bora lá! Então tá, então primeira luta, Vegeta Dragon Ball Super normal contra... Vegeta Sheno também de sua forma normal. Vamos avaliar quem consegue ser mais forte. Lembrando que o Vegeta Sheno, diferente do Goku, ele não é de um tempo muito à frente. Ele veio direto da saga Buu. Assim que ele virou mais de Vegeta, ele foi sequestrado pelos demônios e virou um timebreaker. Desde então, eu até comento num vídeo que é um tanto estranho, porque o Goku Sheno é muito avançado no tempo, até a CPU de Dragon Ball te antecipar. Enquanto o Vegeta, ele é bem de boa, bem afastado na verdade, numa saga onde o Super Saiyan 3 era uma novidade. A gente pode ver que o Vegeta está sofrendo mal do Vegeta, porque toda vez que um Vegeta tem um pouquinho de Ki, a primeira coisa que ele faz já é soltar essas esferinhas dele, que além de tirarem pouco dano, é muito fácil de desviar. Apesar que isso tirou um pouquinho agora, tirou, mas como eu falei, tira pouco dano. Ele não consegue fazer muito efeito com isso. Já esse Vegeta aqui, ele tem um moveset diferente, o do Super. Ou seja, ele não fica dependendo dessas esferinhas. Ou seja, ele aproveita da burrice do Vegeta Sheno pra ele poder fazer alguma coisa. Só que aqui tá, o Vegeta Sheno tem outra vantagem. Por mais que ele não seja diretamente forte, igual o do Dragon Ball Super, ao menos em sua forma base, a senhora o do Super treinou com divindade, essas coisas assim, o Vegeta Sheno, apesar de tudo, ele fez muita missão. E, assim, essas missões ajudaram ele a ficar mais forte. Pode superar o do Super? Eu não sei ainda. A gente pode ver agora que o do Super não tá indo muito bem, mas ele conseguiu fazer um Perfect Block e tá conseguindo revidar. Mas por quanto tempo? Eu não sei. Ele continua indo. Hum, não tá dando certo, gente. O do Super, ele parece superior. Você pode ver que o Sheno, ele de tempo em tempo, ele consegue fazer um pouquinho de dano. Ele faz um pouquinho de dano ali, um pouquinho de dano aqui. E com isso, ele consegue dar a sua caminhada pra vitória. Infelizmente, o do Super já deve estar naquela hora que o Vegeta perde a cabeça. Só que, infelizmente, ele tá numa luta que ele não pode se transformar. Ih, o Big Bang Attack. Isso é muito raro com o Vegeta. E como eu falei, ele só usa as esferinhas. Mas é tão raro ele usar uma... Olha só, ele usa as esferinhas de novo. É tão raro ele usar outra coisa que não esteja isso, que você fica até surpreso. Agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá, Vegeta. Mostra o que você consegue. É por isso que eu tô falando do Vegeta de novo. Cara, é que eu fiz do Goku. Eu falo, vai Goku, vai Goku, vai Goku. Ih, Vegeta. Eu tenho que dar apelidos pra ele. Um vai ser Super, o outro vai ser Sheno. O Super não tá dando muito certo dessa vez. Vai ser assim. Se for um Sheno e um Dragon Ball Super, um vai ter o nome da série e por aí vai. Aí se for transformação, um vai ser God, o outro vai ser Blue e por aí vai. A gente vai comparando dessa forma pra dar certo. Mano, o Sheno tá humilhando o Super, cara. Foi uma humilhação completa. Agora, vamos na próxima luta pra ver se ele vai conseguir revidar. Então, na próxima luta, Vegeta Super Saiyan God contra Vegeta Osaru Dourado. Sim. Muito bem, a gente esquece que o Vegeta tem o Osaru Dourado. Ele apareceu pouco tempo porque ele dominou muito rápido o Super Saiyan 4. Assim que ele conseguiu dominar o Osaru, ele já fez isso. Porque o Vegeta já tem um domínio sobre o Osaru. Então, pode ser que ele consiga usufruir disso. Porque ele é um dos pouquíssimos pessoas que conseguem manter a consciência com o Osaru. Vocês podem ver, até que ele já tirou a primeira barra do Vegeta. O Super Saiyan God não tá conseguindo fazer muita coisa. Ele tem até Explosive Wave, cara. É raro um Osaru com tanto controle assim do Ki, cara. O Ki do Super Saiyan God é realmente belíssimo, na minha opinião. Na minha opinião, é o melhor Ki que existe de todos os Super Saiyajins, cara. Porque pra mim, um pecado que tem no Super Saiyajin 4, é que mesmo ele sendo diferentão, ele tem a mesma aura que todos os Super Saiyajins anteriores, cara. O Fausto tem essa aura, o Super Saiyajin tem essa aura, o 2, o 3 e até o 4. Isso fica muito sem graça. Até as subformas, tipo Ultra, Super Saiyajin, essas paradas, fica sem graça. O que eu tô impressionado é que ele ainda consegue essa vantagem toda, mesmo sendo um Osaru Dourado. A gente viu no outro vídeo que o Goku, Super Saiyajin God, humilhou o Goku Shano em Osaru Dourado. Mas será que isso aqui vai mudar agora com o Vegeta God? Ele conseguiu tirar um bom dano. Agora ele tá na terceira barra dele. Mas ele tá na 2 ainda, cara. Será que ele consegue fazer alguma coisa? Hum, a gente vai ter que esperar muito pra ver o que vai acontecer. Infelizmente, o Goku e o Vegeta, eles têm um Osaru igual. Eles não mudam a roupa, não mudam nada. Eles são apenas um Osaru exatamente igual. Eles são um dos pontos fracos do GT, porque por mais que o Super Saiyajin 4 salve a obra, eles não explicam sobre o Super Saiyajin... Ou melhor, o Osaru Dourado. Será que o Vegeta tem chance ainda, cara? A chance é baixa. Ele tá desesperado. Nossa. 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 Nossa, nossa. Mano, isso é uma humilhação, cara. É igual aquela vez que o Goku apanhou pro Osaru, cara. Eles deram com uma colisão final, mas infelizmente não deu pro cheiro. Vegeta God foi humilhado pelo Osaru Dourado. Agora vamos pra próxima luta. Tudo bem. Agora nós temos Vegeta Super Saiyajin Blue contra Vegeta Super Saiyajin 4. Essa é a mais clássica de todas. É a luta praticamente padrão de todo fã de Dragon Ball. E Dragon Ball GT. É sempre a luta entre o Blue e o 4. Na minha opinião... Tipo, se não existisse o Osaru Dourado, eu falaria que o 4 e o God são, assim, o mesmo nível de poder. Só que infelizmente eu tenho que enfiar o Osaru Dourado nessa merda. Sabe por quê? Porque o Osaru Dourado é a transformação que vem depois do 3. Assim, não tem ligação com o 3. É igual o God. O God não tem nenhuma ligação com o 3. Ele só vem depois do 3, sabe? Osaru Dourado é exatamente a mesma coisa que isso. Agora a gente tem que ver, cara. Porque os combos do Super Saiyajin Blue, esse pelo menos, não são muito bons. Já o do Super Saiyajin 4, eles são de mediano já bons. A gente tem que ver o que ele pode fazer. Se ele ganhar essa colisão, ele pode usar um Final Flash e dar um jeito nisso. Mas ele é muito burro pra isso, né? Porque a gente tá vendo que hoje, Vegeta não são muito espertos. Até o Super Saiyajin 4 usou a nossa Vegeta do Super. É sério que você vai conseguir não ganhar nenhuma até agora, cara? Eu não sei o que tá acontecendo que o Vegeta do Super tá tão burro assim, cara. Porque ele dá uns mole que você nunca faria na vida, cara. Nunca faria na vida, cara. Nunca mesmo. A gente tem que esperar uma reviravolta dele, né? Porque se for muito fácil assim, o vídeo fica sem graça. Porque o do Goku, vocês viram que deu empate. Foi até uma coisa inesperada. Mas o do Vegeta tá indo tão a favor do Xeno que você fica até sem graça. Porque daí você não consegue nem pedir uma revanche deles. Porque o Vegeta Blue... Ou melhor, o Vegeta do Super no geral não tá dando nem pro cheiro. Tem que ser um milagre aqui, cara. Eu espero que ao menos o Blue Evoluto consiga reviver tudo que o Blue não conseguiu, cara. Porque tá triste pra ele, cara. Muito triste mesmo. Você já acreditou em milagres, pessoal? Podia ser igual a Inazuma Eleven, cara. Inazuma Eleven, tá ligado? Que você... Que eles tão perdendo, sei lá, de 20 a 0. Aí do nada, eles falam assim... Ah, o Endo agarrou o chute do atacante principal. Aí do nada ele fala assim... Gente, vamos jogar futebol. É claro que a gente vai jogar futebol. A gente tá jogando isso mesmo. Aí ele vê e percebe. Do nada toca a abertura do anime. E daí eles começam a ganhar. Agora pra última luta, que mesmo que ele ganhe, ainda vai ser insuficiente pra ele ganhar esse vídeo. Agora nós temos Vegeta Super Saiyan 4 Evolution contra Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Duas evoluções das formas que eles enfrentaram agora há pouco. Só que agora tem o diferencial, que é o Super Saiyan 4, ele tá como Player 1 dessa vez. O que é incomum. Mas os dois são CPU, então acho que não muda nada. Mas vamos ver o que essa luta pode trazer pra gente. O Super Saiyan 4 já perdeu um pouquinho mais de vida do que o Blue. E isso tá fazendo diferença sim. Será que por acaso na CPU, se ela tiver usando... Se ela for o Player 1, ela é meio bobinha. Se for o Player 2, no caso, ela é um pouco mais inteligente. Eu acho que não, gente. Não faz muito sentido. Mas... Apesar que no vídeo do Goku... Do Goku foi meio a meio, sabe? Eu botava um de vez em quando como CPU, outro como dois também. E os dois ganhavam normalmente, cara. Eu acho que a CPU bug de vez em quando, porque ela não tá acostumada a ser Player 1. Ou sei lá, cara. É variável. Mas pelo menos a gente tá vendo que o Super Saiyan 4 continua na dianteira como sempre. Eles tão pau a pau, cara. Muito pau a pau. Eu espero que o Super Saiyan Blue consiga um ponto, pelo menos. Porque a equipe Xeno e a equipe Super, com o Goku, foi dois pra cada. Com o Vegeta, foi três até agora. O Vegeta tem ao menos que conseguir um ponto pra conseguir fazer alguma coisa contra ele. A gente tem que pensar numa... Infelizmente, acho que não vai rolar revanche, porque... Não faz sentido, porque não empataram. A não ser que vocês peçam muito pra uma revanche. Que com essa revanche a gente podia fazer... Sei lá, Super Saiyan 5 contra... Apesar que o Vegeta do Super não tem mais forma além disso. Seria o quê? Vegeta do Instinto Superior contra... Vegeta do Super Saiyan 5? Não sei ao certo. Não tem muito pra que chutar, na verdade. Ele... Ah, o do Super finalmente tá conseguindo fazer alguma coisa. Isso é interessante. Mas infelizmente tá muito tarde pra isso. Se ele tivesse ganado ao menos uma luta... Poxa, você enfrentou um Osaru e perdeu, cara. A chance de você enfrentar um Osaru e perder é muito baixa, cara. E você ainda tá apanhando pra ele, cara. Essa espadinha de Ki, ela é uma merda, cara. Ela tira muito pouco dano. Mas ele conseguiu fazer tirar mais de uma barra de vida. Cara... O Vegeta do Super, ele foi muito mal nesse vídeo. O que é uma coisa que eu não esperava. Porque eu esperava que o Vegeta fosse um personagem muito mais ofensivo. Mas não. Infelizmente não deu certo. A gente vai ter que chorar um pouquinho perante isso, né gente? Lembrando que qual personagem você acha que seria legal pra enfrentar na CPU contra a CPU? Dei sugestões. Que a gente vai fazer em algum momento. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo mod. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri